Olá pessoal, eu sou o Felipe Blois e você está no Espaço Empreendedor. Hoje a gente vai visitar uma clínica odontológica um pouco diferente, que cuida além do seu sorriso, da sua saúde vocal, um pouco da sua estética. Vou conversar agora com a doutora Aline Almeida. Obrigado por me receber, receber a nossa equipe. Vamos lá Aline, vamos saber um pouquinho a respeito do começo da sua carreira. Por que você teve a ideia de começar no ramo odontológico, ser uma dentista? Bom, quando eu tinha 13 anos, uma cunhada minha trabalhou com dentista. E ela chegava em casa e contava um pouco da vida dela durante o dia, como que era. E eu fui me interessando, mas não fiquei apaixonada logo de cara. Fui pesquisando, foi passando o tempo, era muito nova, ainda nem pensava em fazer faculdade. E aí quando eu fui fazer um vestibular, eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Me deu aquele estalo, odonto. Vou tentar odontologia, vamos ver. E aí fui, fiz o vestibular, passei. E no primeiro ano eu já me apaixonei de vez mesmo. A gente teve muitas palestras no primeiro ano sobre como era a odontologia, o que a gente podia, em que área a gente podia atuar. E fui me apaixonando mesmo e até me formar e estar aqui. Certo. E pra estar aqui, não é de repente, né? Você estava me contando um pouquinho off aqui, que na verdade você trabalhava até em outro estado antes, né? Sim. Como que foi um pouquinho dessa sua carreira antes de estar aqui na nossa cidade, Itapetininga? Eu trabalhei em Minas, assim que me formei, voltei pra Minas, meus pais moravam lá. Fiquei um ano trabalhando lá, mas um pouco descontente com o lugar e tal. Eu queria ter o meu espaço, a minha vida, né? Depois de formada. E surgiu uma oportunidade de vir pra cá trabalhar com o dentista também. Cheguei aqui, comecei a trabalhar com ele. Logo, pouco depois, ele pediu pra eu tomar conta da clínica pra ele. E fiquei um ano trabalhando pra ele sozinha. Passado esse um ano, ele veio, conversou comigo, falou Você não quer comprar a clínica, né? Você já tá bem, já fez seus pacientes e tal. E aí acabei comprando a clínica. Aí esse foi seu passo empreendedor aí. Sim, sim. Com certeza. E isso foi quando que você tomou essa decisão? Um ano depois de estar aqui. Então eu cheguei aqui em 2008, 2009. Foi esse primeiro passo. Já assumiu agora a clínica que você mesmo ia administrar, né? Isso, isso mesmo. E aí, daí você começou com os procedimentos normais de um dentista, né? Quais que são os atendimentos que você fazia nesse período? A gente faz de tudo. Na verdade, eu fazia sozinha, né? Na época, mas fazia tudo. Era clínica geral, né? Então fazia limpeza, fazia restauração, canal. Todos esses serviços clínicos, né? Isso, geral. Todos os dentistas fazem. Fazem, normal. E hoje que veio esse feeling do diferencial. Quando que partiu essa nova ideia de atuar aí num ramo estético odontológico? Como que eu posso chamar isso? É isso mesmo? É, é uma harmonização orofacial na odontologia. Já tem o nome próprio pra isso, né? Específico. E o que que seria pro pessoal de casa conhecer um pouquinho do como que é? Como que chama o tratamento? Harmonização orofacial na odontologia. O que que seria isso? Vamos lá. Vamos explicar pro pessoal. A gente, como dentista, a gente conhece toda a parte de musculatura, de inervação de cabeça e pescoço. Então, a harmonização, a gente trabalha com toxina botolínica, com preenchedor facial, tem fio de sustentação também, que é como se fosse o antigo fio de ouro que puxa, né? A pele. Todos esses são procedimentos de rejuvenescimento, vamos dizer. Rejuvenescimento, isso mesmo. A gente faz a harmonia. Por quê? O dentista chegava, arrumava todos os dentes, deixava os dentes super bonitos. Aí, às vezes, faltava alguma coisa, né? Sim. A gente queria arrumar um pouquinho mais. E aí, a toxina, que é o que a gente mais usa hoje, já é usada na odontologia há 20 anos atrás. Que é pra dor, bruxismo, dor de ATM. Então, já existe no mercado, dentista já faz isso há muito tempo. E aí, agora, saiu uma resolução de que a gente pode trabalhar na área estética também. Porque é musculatura, inervação, é tudo a mesma coisa. E vocês já são profundos conhecedores, né? Bem conhecedores. É, porque a gente já há 5 anos, na faculdade, a gente estuda só isso, né? Então, a gente conhece bem a fundo ali. Então, ninguém melhor do que vocês pra também tratar dessa parte estética da pessoa. Sim, com certeza. E você estava me contando também a respeito das pessoas que têm um sorriso um pouco levantado, né? Que aparece um pouco da gengiva da pessoa a hora que ela sorrir. Isso a gente nota em várias pessoas, né? O que seria isso? E tem um procedimento que reverte isso? Como que seria? Tem. Isso até é muito importante. Porque às vezes a gente faz uma faceta, fica bonito, mas fica grande pra boca da pessoa. Então, com a toxina, você consegue descer o sorriso gengival dela. Então, some aquela gengiva que fica aparecendo quando ela sorrir, fica mais baixo o sorriso e fica mais harmonioso. Por isso, a harmonização orofacial. Da oro e face. É, então, todo o pessoal que quer ficar bonito, quer sair bonita numa foto aí, quer harmonizar o seu rosto mesmo, tem que procurar a doutora aí pra fazer os procedimentos. Seria isso? Isso. Estamos aqui todos os dias, às 9h até às 11h. Depois a gente fecha pro almoço, aí a gente abre da 1h até às 6h. Certo. E além disso, também tem outros procedimentos, né? Sim, a gente tem. Então, por exemplo, o clareamento do dente, né? Pra deixar o dente brilhoso, como que seria isso? Então, a gente tem o clareamento, aí tem o clareamento caseiro, clareamento a laser, tem as facetas de porcelana, que hoje se fala muito em lente de contato de porcelana. O que seria isso? É uma coisa bem diferente também, né? É. Dente de contato de porcelana. De porcelana. Como que é? É como se fossem as antigas facetas, só que hoje não se faz desgaste nos dentes, ou se faz muito pequeno pra encaixar a faceta. Então, a gente consegue colocar em cima do dente, colada, né? Bem certinho pra ficar tudo bem bonito, branco, do jeito que às vezes a gente tenta clarear, mas o dente do paciente não permite que clareie muito. Então, a gente consegue com a faceta transformar o dente, às vezes precisa mudar o tamanho, a forma dele a gente consegue com isso, ou branquear ele também. E é uma lente de contato mesmo, que é bem fininha, bem pequenininha. E é muito interessante, né? Porque são vários procedimentos que realmente a gente pode notar que são estéticos mesmo, né? São, são. Sempre voltando, além da saúde bocal, né? Sempre prezando por isso, mas também a parte estética, né? É. É bem legal, engloba tudo, né? É. Vamos lá, doutora. Então, vamos saber um pouquinho agora dos procedimentos na prática, né? O que o pessoal pode vir e conferir aqui na sua clínica? Tá. Além da parte dos dentes, né? A gente vai falar um pouquinho da estética orofacial, que é o que o pessoal ainda não conhece, né? Certo. Então, a aplicação de butox, o legal do dentista aplicar o butox é que ele não faz só por regiões. Ele vai fazer uma harmonização da face. Por quê? Se a gente aplicar só na testa, a gente vai jogar força para as laterais, para o nariz e, às vezes, até para o sorriso de endival. Então, a gente tem que fazer em todos os pontos dessa região, obrigatoriamente. Toda vez que o paciente vem aqui, ele vai fazer testa, pé de galinha e nariz. Se tiver aqueles códigos de barra que tem na boca ou sorriso de endival, daí é um outro tipo de aplicação do butox também, tá? Além disso, a gente faz o preenchimento, preenchimento de lábio para aumentar o lábio, preenchimento de gengiva também. Quando a pessoa perde a gengiva, você faz a aplicação com ácido hialurônico, que é um material que é biocompatível. A gente pode aplicar que não vai ter reação nenhuma. E aí a gente pode aumentar a gengiva, que está faltando, aumentar o lábio. O pessoal confunde muito o butox com o preenchimento. Uma coisa é paralisar o músculo, a outra é preencher. Então, esses dois procedimentos a gente faz aqui. Outro procedimento também que estamos fazendo é a bichectomia. O pessoal tem falado bastante. Seria em relação à bochecha. A bochecha, isso. Tira uma bola de gordura que a gente tem aqui dentro. É uma incisão bem pequenininha, perto do siso, menor até que em uma incisão de siso. Imperceptível. Bem imperceptível. Recuperação de três dias, é bem tranquilo. E tira-se essa bola, que é uma bola de gordura encapsulada, que tem aqui, e aí diminui isso. Claro que tem casos que não dá para fazer, então é só por indicação do dentista mesmo. Qual que são os planos agora, para o futuro? O que você tem planejado aí para os próximos passos da sua clínica, doutora? Bom, a gente, como eu estou trabalhando com a estética orofacial, a gente faz o procedimento no paciente. Tem muito paciente que fala, mas doutora, você não faz aqui também? Não diminuiu a barriga? Não faz um procedimento estético corporal? Então, por enquanto, eu não faço, mas eu pretendo abrir essa área no meu consultório, colocar alguém capacitado para isso. E aí fazer essa parte de corporal também, estética corporal. Agregar mais? A pessoa chega, trata os nens, trata a saúde bucal, trata o rosto, a estética facial e depois trata o corpo. Faz um check-up total. Então, para o pessoal aí que quer ficar bonito para as festas aí de Natal, de Ano Novo, para encontrar você, doutora, como que faz? Onde que vocês estão localizados? Qual que é o seu telefone de contato? Como que eles podem encontrar vocês? Todos esses serviços ótimos aí, pessoal. Então, a gente tem dois consultórios, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, não sou só eu, eu faço só essa parte de toxina e de aparelhos. Então, tem quem faz canal, restauração, cada um na sua área, né? Aí a gente tem um consultório na Monsenhor Soares, número 883, aqui no centro mesmo. O telefone de lá é 3272-9034, pode ligar, marcar, os nossos atendentes lá marcam o horário que for melhor. E trabalho também no Calçadão, no José Bonifácio, número é 413, no centro também. Telefone 3275-2063. Tem uma página também? Tem uma página no Face também, tá doutora, DRA, Aline, Denise de Almeida. E lá o pessoal pode conferir algumas dicas, algumas coisas, lá tem algumas imagens dos tratamentos? Pode. Imagens, infelizmente, a gente não pode divulgar. Pelo nosso conselho, a gente não pode divulgar, mas tem bastante dica. Se o paciente for no consultório, a gente pode mostrar de alguns pacientes que liberam a imagem pra gente mostrar pros pacientes dentro do consultório, aí dá pra ver como que é, como foi feito, como que era antes, depois, né? E aí dá sim. Legal, muito bom saber dessa história, o crescimento dessa clínica. E pro pessoal que tá começando, né? A gente sempre deixa essa última dica, né? Do espaço empreendedor. A gente quer saber, no seu ponto de vista, o que que seria o ideal pra uma pessoa que tá começando. O que que um empreendedor tem que ter, no seu ponto de vista, pra despontar e trabalhar forte aí no seu segmento? Tem que ter o diferencial. Porque ser igual, todo mundo é. Então a gente tem que ter uma coisinha a mais, pra sempre tá crescendo e sempre tá melhorando, né? Pro paciente e pra quem vai conhecer a clínica, né? Você acredita, então, no diferencial? No diferencial. Esse é o ponto-chave do sucesso. Com certeza. Tá certo. Eu agradeço, doutora. Imagina, obrigada. Muito obrigado por nos receber. Obrigada a vocês. Desejo muito sucesso nesse empreendimento realmente incrível aí, que ajuda as pessoas a ficarem cada dia mais bonitas aí. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada, né? Obrigada.